Quando se acara esse dia, é muito novamente A hora de fazer poder, a hora de passar-lhe, a hora de passar Garipas, garipas, tá, não está, não está Sem queirinho de uma viva se me liberando Cabeçando, nossa sobradora, desejando o povo Cabeçando, nossa sobradora, desejando o povo Para que você tenha chegado